Senta Maria vai Eu vou me dar pra louca Me dar mais pra você ir pra Socorro, ropa, solta Sim, sempre me fez errosa Tá, menina, cacha na piganta Ele é mobinho, isso vem Olá, por cima, sei que tu é santa Balança, balança, balança o piquinho BH Lucas é boa Pra que o futeu é o Felipe E vai te pegar a bola Senta Maria, vai Tô com uma barulha Não tá mais pra consertar Socorro a mão pra soltar Sabe me fazer enrotar A menina, encaixa na pica, vai Ele é novinho e jantar Bora pro sinal Sei que tu é saca Balança, balança, balança o piquinho Balança, balança, balança o piquinho BH Lucas é boa Pra que o futeu é o Felipe E vai te pegar a bola E vai te pegar a bola Tchau 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 Tchau